A Austrália, as Filipinas e os Estados Unidos realizaram manobras militares conjuntas nas águas disputadas do mar do sul da China. Um dos exercícios das manobras foi recuperar uma ilha ao inimigo, com a participação de 1.200 militares australianos, 560 filipinos e 120 fuzileiros navais dos Estados Unidos. As águas são disputadas por Manila e Pequim. Embora a Justiça Internacional tenha dado razão a Manila, a China continua a reivindicar as águas da zona económica exclusiva das Filipinas.